E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá, né? Japão se concentra no empoderamento feminino e no apoio às bães solteiras. Bacana, porque todo mundo sabe que aqui no Japão as mulheres ganham menos que os homens. Então, existe essa discrepância. Então, se o Japão está querendo ajudar, eu acho que é sempre bem-vindo. O governo japonês adotou quarta-feira um conjunto de políticas sobre mulheres, com foco em promover seu empoderamento nas áreas política e de negócios e ajudar mães solteiras a garantir apoio a filhos de maridos divorciados. As políticas afirmavam que aceleraram os esforços para aumentar ainda mais o número de mulheres nas salas de reuniões e na política. É uma questão de urgência. Pois a presença feminina nessas áreas permaneceu persistentemente baixa. E outra, é uma questão de inteligência também. O Japão percebeu que as mulheres são uma força de mão de obra muito grande. em relação a que eles alegam muito que tem falta de mão de obra. Então, as mulheres aqui no Japão, é uma grande maioria que fica em casa, que pode retornar ao mercado de trabalho, vai gerar uma força muito grande para eles. E vai diminuir a migração do jeito que eles estão correndo da migração. Sempre fazendo leis de migração cada vez mais rígidas. Não, nós vamos abrir para o povo, mas coloca uns empecilhos meio loucos ali. É igual o caso do Yonsei. Eles colocaram umas regras meio loucas. Então, tipo assim, um ou dois conseguem ir dentro de quê? 100, 200, 300? Não dá para saber a porcentagem. Mas é uma chance muito mínima das pessoas irem. Aí eles falam assim, nós abrimos as pessoas que não são qualificadas. Só que dependendo da qualificação, realmente fica meio difícil, tá? Porque nem todo mundo tem aquela questão financeira para você se dedicar e etc. Mas, de qualquer maneira... No passado, o Japão ficou em... 121, no lugar de 121, né? Entre 153 países no ranking de diferenças no gênero do Fórum Econômico Mundial. Passando ainda mais do centésimo décimo ano anterior em último lugar entre nossas principais economias avançadas. Caraca! As mulheres ocupavam apenas 15% dos cargos sênios e de liderança nos campos dos negócios. E a proporção de mulheres legisladoras era de 10% na Câmara Baixa e 23% na Câmara Alta. O governo pediu a difusão da conscientização entre os órgãos empresariais para a necessidade de promover a participação feminina e a investigação das razões por trás de sua baixa proporção. Para descobrir os obstáculos das mulheres que entram na política, o governo também realizará uma pesquisa sobre assédio direcionada às candidatas e políticos. Como a evasão de pagamentos de pensão alimentícia por pais divorciados frequentemente faz que as mães solteiras e seus filhos caiam na pobreza, o governo revisará os sistemas de outros países e considerará mudar a lei para aplicar melhor os pagamentos no Japão. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse na reunião onde as políticas foram adotadas que o governo começará a estudar alterações legais para apoiar as mulheres em situações difíceis. Uma pesquisa fiscal de 2016 do Ministério do Bem-Estar Social mostrou que apenas 24,3% das famílias de mães solteiras no Japão receberam pensão dos pais após divórcio, enquanto as mulheres no Japão tendem a ganhar muito menos que os homens, com muitas delas trabalhando como funcionárias não regulares, é os tipos assim, arubaito, pato e etc. Em 2018, os homens no Japão ganham 5,45 milhões de ienes. Em média, quase o dobro das mulheres que fizeram 2,93 milhões de ienes por ano. Ó, isso aí, tá? Esses números de 5 milhões de ienes aí é um número meio inflado, tá? Isso é um número meio inflado, porque se levar em média vários setores por aí e a forma que ele está empregado, não paga isso não, não paga 5 milhões, mas nem a pau. Na média, sim, por ano. Porque se você levar em conta que um fulano, seja lá quem for, tira uma média de 300 mil ienes por mês, em 10 meses daria 3 milhões. Em 12 meses daria 3,6 milhões. O que fica longe dos 5 milhões. Eu não sei de onde que eles estão fazendo esse comparativo aí de os homens ganhando 5 milhões. Mas, de qualquer maneira, eu achei fictício esse número, tá? Mas, de qualquer maneira, é o governo que está falando. As políticas mais recentes também incluem maiores esforços para erradicar todas as formas de violência contra as mulheres. Com base em uma política separada, compilada no mês passado, para aprimorar medidas contra crimes sexuais e violência sexual, o governo se concentrará em fornecer melhor apoio às vítimas e promover educação e conscientização para prevenir esses crimes e violência nos próximos 3 anos. Com o novo coronavírus, forçou as pessoas a ficar mais tempo em casa, levando ao aumento de casos de violência doméstica. O governo fornecerá um serviço de consulta 24 horas por telefone e por e-mail. É, bacana. O governo está tentando agir, né? Para tentar dar uma melhorada. Mas, tem uns números aí que eu achei meio inflado, tá? No caso, assim, dos homens ganharem isso. A não ser que eles fizeram pesquisa com... Só com homens que ganharam vão muito bem, né? Porque a realidade geral da peãozada é que... Não chega a isso, não. A não ser que os caras ganhem salário de 400 pau e... E não está sendo falado por aí. E tem muito tempo que eu não tinha um salário de 400 mil no Japão, tá? Desde quando... Eu só ganhava isso aí na época dos anos 90. Depois de lá pra cá, eu nunca tirei um salário de 400 pau. Por mais que você trabalhasse igual um doido. Mas, aquela velha história. Se o cara tirar um salário de 400 mil todo mês aqui, ele pode se preparar que ele vai pagar uma paulada de imposto. Isso aí é fato, tá? Mas, será que compensa? Fica a pergunta. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.